Eles entraram na casa real. Tiraram a roupa. Não, isso parece mentira. Olha isso. Mano, eles estão molhando, velho. Por que eles estão molhando a casa, mano? Mano, eu juro. Eu não entendi nada do que acabou de acontecer aqui. Vocês estão vendo esse pé sujo aqui em calçada? Vocês estão vendo isso aqui, mano? A calçada toda suja, toda molhada. Os caras pisaram na terra aqui, mano. Tentaram correr por ali. Rapaziada, eu estava aqui de boa em casa. Quando eu comecei a escutar uns barulhos na piscina. Quando eu desci aqui, eu não sei quantas pessoas estão dentro da piscina. Gente, que eu nunca vi na vida. Eu estou sem entender. Olha a bagunça, velho. Olha isso aqui. Tudo molhado aqui. Eles correram para cá. Tudo molhado aqui também. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso aqui. Tudo molhado no chão. O louco. O cara deixou cair o chinelo, velho. E olha o tamanho do pé da pessoa. Então deve ser um homem, mano. Olha isso aqui. Isso deve ser uns 43, velho. Olha o louco. Maravilha. Isso aqui é uma pista. Que bizarro, mano. Eu juro, gente. Eu estou sem entender. Eu tenho câmeras de segurança, meus amigos. Tem algumas câmeras de segurança aqui na casa do meu sogro. Oh, maravilha. Tem algumas câmeras de segurança aqui na casa do meu sogro. Tem algumas câmeras de segurança aqui na casa do meu sogro. Onde tem algumas câmeras de segurança aqui na casa do meu sogro? Não. Tem que estar pegando os câmeras de segurança aqui na casa do meu sogro. Na moral. Bom, galera. Eu já estou aqui no computador. Mano, eu estou de cara, velho. Parece coisa de filme. Parece que os caras estavam gravando em um vídeo, tá ligado? Porque são três homens. Eu não sei qual idade eles têm. Deve ter no máximo 16 anos. E eles entraram aqui. Parece que eles já conheciam aqui. Sabe a casa da Bia? Bom, eu não sei se eles fizeram de sacanagem ou se... Amor. Você sabe quem entraram aqui hoje? Como assim? Eles entraram aqui na sua casa hoje. Pularam na piscina. Três homens. Eu não tenho ideia de quem eles eram. Ué? Eles só entraram. Como assim? Eu vou te mostrar. Eu baixei as câmeras de segurança. Você vai ver. Mas como você ficou sabendo? Não. Porque... Você viu nas câmeras? Não. Eu estava aqui de boa. Eu escutei barulho. Voz na piscina. A gente pulando na água. Jogando água. Eles pularam na piscina? Pularam. Você vai ver. Não só eles sujaram a calçada. Tudo suja a calçada lá embaixo. Minha mãe vai surtar? Sim. Exatamente. Minha mãe vai surtar? Não, mas a gente tem que saber. Não é brincadeira isso. Olha. Eles vêm lá de baixo. Está vendo? Eles estão vindo andando. Estão vindo andando e tal. Aí eles passam aqui na frente da casa. Eles estão tudo olhando. Está vendo? Eles estão olhando para a casa. Eles passaram de uma vez só olhando. Beleza. É normal. Depois eles voltaram. E olha isso. Um deles está chamando para entrar. Olha. Ele tem no máximo uns 15 anos. Sim. Vê se você conhece alguém. Eu nunca vi esses meninos aqui no condomínio. Olha isso. Mas talvez meu irmão conheça. Eu posso chamar meu irmão. Família. O editor está censurando o rosto dos meninos. Porque isso pode dar problema para a gente. Ainda mais se for menor de idade. Mas a gente está vendo o rosto deles aqui. Sabe? Por isso que eu não estou mostrando em tempo real. Entendeu? Eu vou colocar tudo isso na edição depois. Porque eu não posso mostrar. Eles fizeram errado. Mas eu não posso errar também. Sim. Mostrar os meninos. Eles vieram para cá. Olharam tudo. E voltaram. Eles pegaram e vazaram de novo. Eles meteram o pé. Eles estavam dando um miguel. Entendeu? Eles foram para lá. Voltaram. Olha. Agora está mais tarde. Agora parece que está mais tarde. Aí o menino volta. Olha. Você viu como o sol está diferente? Eu acho que é. Passou um tempo. Passou um tempo. Olha como o sol estava. Não. Foi só o sol que sumiu. Ah, ok. Eles voltaram. Olha isso. Voltaram. Olha. Você está vendo essa outra câmera? Eles vão aparecer na outra câmera. Olha aqui. Aqui embaixo. Olha. Nessa outra câmera. Eles estão olhando. Mano, eles conheciam a casa, amor. Eu tenho que perguntar se isso não é amigo do seu irmão. Eles entraram na casa real? Não. Você vai ver. É coisa de... Olha. Eles estão conversando. Eles estão sondando para ver se tem gente. Olha. Eles passaram. Olha. Aqui em cima. Nessa câmera de cima. Olha. Eles vão aparecer lá. Meu Deus. Olha. Apareceu lá no cantinho a cabeça dele. Ai. Eu estou vendo. Ele entrou. Ele está sondando. Eu estava em casa. Eu estava aqui no quarto. Mas a porta estava aberta. Eu estava aqui no quarto. Sondou. Tiraram a roupa. Isso parece mentira. Olha isso. Mas tem que chamar meu pai para ver isso. Olha, eles combinados pularam, mano Eles pularam na piscina real Mano, eles estão molhando, mano Por que eles estão molhando a casa, mano? Mas você mostrou para o meu pai isso? Eu não mostrei Então você tem que mostrar a vida A gente tem que ligar no condomínio Porque ele não pode fazer isso Olha isso, eles entraram... Mas eles entraram como? Eles pularam o portão ou entraram aberto? Eu vou botar a câmera aqui para você Eu não lembro Aqui, olha. Eles entraram. O portão estava aberto ali Se não tivesse aberto, eles iriam pular Sim, mas pular ali é fácil E aí, olha. Eles ficaram brincando um tempão aqui na piscina Não sei quanto tempo, acho que eles ficaram uns 15 minutos lá embaixo Não, foi uns 5 minutos que eles ficaram Cara, eles molham tudo! Aí a hora que eu escutei... E eu falei... Que merda é essa? Aí se liga, eles juntaram as coisas e molharam tudo, mano Os dois não sabiam, tentaram correr para o outro lado Porque o portão estava fechado Sim Sujaram tudo a calçada Pisaram na terra Fez uma bagunça Mostra se está tudo sujo lá embaixo Aí, olha. Aí a hora que eu gritei de lá de cima Que eu estava aqui no segundo andar Olha ele aparecendo ali, olha Sem entender nada Meu Deus do céu A hora que eu fui lá para ver eles já tinham corrido Eu não entendi nada Eu fiquei sem entender Deixaram o portão aberto Ele não deixou um chinelo para trás Caiu o chinelo Olha o Eitel Olha eu lá, lá atrás Eu já peguei o celular e liguei para o seu pai Você ligou com o meu pai? É, eu perguntei se ele sabia de alguma coisa Cara, eu estou chocada Doideira, não é? Tem explicação? Você falou com o meu pai? Eu contei para ele Mas ele ainda não viu as imagens Nossa, se na hora que ele ver Ele vai ficar muito burro Mano, que bizarro Não parece coisa de filme? Parece que é mentira Parece Mano, a gente tem que achar quem é esses caras Mano, pode ser amigo do meu irmão Porque não é normal isso Ninguém vai entrar e fazer um negócio desse É, é muito bizarro É muito bizarro Quem entra na caixa de alguém e faz isso? Quando eu era criança eu já fiz isso Cara, esse molecado de gindinho não está nem aí É, eu já fiz isso quando eu era criança Pode ser que seja um cara que não gosta da gente É um negócio que fez só para zoar Entendeu? Pô, mas... Você pode ter ficado sombrando e visto a hora que vocês saíram de casa Achando que eu tinha saído junto com você com seu carro Ah não, seu carro estava aqui Você saiu com seu pai, né? Ok, e agora? Ah, agora é... Não sei, eu vou mandar essa imagem para o condomínio Não sei lá Tem que mandar essa imagem para o condomínio Eu vou mandar essas imagens para o síndico Eu vou fazer isso Manda para o síndico isso E a gente precisa ver Ok Mas eu vou falar para a minha mãe isso Não, conta, é óbvio Então eu vou contar para ela Eu vou contar para ela Bizarro, né gente? Bizarro Não dá para entender Não sei se foi uma brincadeira Não sei se é amigo do... Eu tenho que perguntar se é amigo do irmão da minha namorada Enfim, coisa de doido Mas eu sei que se não for Ninguém conhecido não pode ficar barato não A gente vai ter que achar esses caras Conversar com eles E ver qual é deles O que tem de engraçado De invadir a casa dos dois, tá ligado? Tudo bem que é em condomínio Mas de qualquer forma É errado, tá ligado? Então é isso, gente Se inscreve no canal Porque nesse canal tem vídeo novo todo dia Às 8 horas da noite A gente está com 10 milhões de inscritos E a gente se vê amanhã Porque nesse canal tem vídeo novo todo dia Às 8 horas da noite Então eu não estou sem entender nada Valeu, falou e até amanhã Tchau